E agora que eu consegui descansar um pouco, aqui mesmo assim, sei lá, uns 5 minutos que eu acabei de almoçar, ele tá ali no chão pegando solzinho, mas deixa eu falar pra vocês, ele foi pra rua, pra rua não, ele foi pra janela, nossa, bateu o desespero na hora, foi pra janela, então assim, tem que ter bastante cuidado gente, bastante cuidado, porque eles se incomodam, no caso eu espirrei a medicação no saco escrotal dele, e aí ele cismou, queria lamber, coloquei o, aquele negócio no pescoço, só que de jeito nenhum ele quis ficar com aquilo, acho que nem eu queria ficar com aquilo, ia querer ficar, e aí ele fez de tudo pra tirar, aí eu peguei, eu tinha umas luvinhas dele, aí eu peguei, coloquei luva na mãozinha dele, ele tá de luva agora, ele tirou uma, aí só tá com uma, que é pra ele esquecer um pouco do saquinho dele, entendeu? Pra ele não ficar lambendo, e é isso, agora ele tá de luvinha, vou mostrar pra vocês como é que ele tá, já dei as duas medicações, então eu tô esperando a outra medicação chegar, que é um comprimido pra, que é anti-inflamatório, que talvez até ele esteja incomodado, porque ainda não tem esse comprimido, né, mas tô esperando chegar, que eu nem posso sair de casa, por causa dele assim, não tem condição, e, mas eu tô tomando todos os cuidados possíveis aqui, é, agora que eu vou tentar ajeitar um pouco, tô tentando, aliás, eu tô ajeitando algumas coisas já aqui em casa, porque senão, não tem como, porque ele, aonde eu vou, ele vai, né, se eu for pra cozinha, ele vai pra cozinha, se eu for pro banheiro, ele vai pro banheiro, ele é assim, então, nesse tempo assim, do jeito que ele tá, mesmo assim, ele ainda tá indo atrás de mim, então, até pra eu fazer as coisas aqui em casa, tem que tomar o maior cuidado, pra eu não fazer barulho, pra ele não acordar ele, vou mostrar pra vocês como é que ele tá agora, olha só, gente, como é que ele tá, ó, tá ali no chão, tá com uma luvinha, né, tá pegando o solzinho no rosto, ele que ficou ali, ele parou ali, deitou, ficou, então, eu não vou tirar ele dali nem tão cedo, vou esperar ele mesmo querer sair, que tá muito cansado, gente, ainda, sabe, é como se fosse uma cirurgia mesmo, pra quem fez cirurgia e sabe como é que é, independente de ser cirurgia de gato ou de ser humano, é uma coisa que incomoda onde toma ponto, ó, já levantou, incomoda, eu tive que botar aquilo ali pra ele parar um pouco, entendeu, de querer pegar as coisas, mas enfim, é isso, ele tá ali, ó, eu coloquei um curativo nele. Amigues, bom dia, mais um dia, não consegui dormir direito, hoje tá, vou ser sincero pra vocês, tá, muito difícil, ó, olha, é, eu já tô preparando aqui, vou mostrar pra vocês, tô preparando aqui, botei um pouquinho desse que eu achei aqui, que eu estimulo a ele a tomar com remédio, né, aí tem um quarto do pedaço de remédio, vou colocar bem aqui, ó, já separei também aqui as três gotinhas, assim que ele comece aqui, eu já posso dar as três gotas do cetoprofeno, aqui, então, vou dar ele agora aqui, eu gosto de fazer isso, entendeu, até estimular ele a comer. Gente, ele tira, eu fiz o curativo ali, mas ele tira o curativo, se gueta demais, ele é demais, gente. Ele tirou o curativo, enfim, mas, né, estamos aqui, vamos continuar cuidando até ele melhorar logo, né, que eu não vejo a hora dele melhorar. Na verdade, melhor listado, tô falando da cicatrização, né, isso que é importante, cicatrizar logo pra poder... Ai, meu Deus, eu só quero dormir também, é difícil. Então, amigos, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Hoje eu fui limpar a filha do fofura, passar o spray, né, dar uma olhada, e aí eu vi que ali nas bolinhas dele, entre as bolinhas dele, ele tinha a pelinha, só que nessa pelinha, tava do lado, tava tipo aberto, sabe? Tava tipo uma filhidinha assim, aberta. E aí eu consegui ver por dentro, gente, me deu um nervoso aquilo, que eu mandei mensagem pra veterinária correndo. E quando eu mandei mensagem, ela disse que era normal, que isso é normal, tá? Beleza. Estou aqui ainda, né, aí ela falou, coloca o colar nele e tal, no pescoço, ele tá aqui com o colar querendo abrir. Enfim, gente, realmente, coloquem no gato macho o colar no primeiro dia, porque senão, gente, se ele lamber, vai demorar muito a cicatrizar. Eu sei, porque eu tô passando aqui, ó, hoje é o terceiro dia, e eu já tô passando um bocado, entendeu? É... Era pra... Tá totalmente cicatrizado, assim, já num bom andamento da carruagem, né? Mas ele ficou... Ele conseguiu tirar o colar e lamber, aí me dificultou. Ah, ele tirou de novo. Mas, então, não tem problema também dele ficar com o colar desde... Ficar sem o colar desde que ele vá só pra comer. Porque, assim, se botar o colar, ele não vai comer, né, gente? Então, eu vou tirar agora mesmo, aproveitar que ele mesmo tirou, vou ter que apertar mais depois. Aproveitar que ele mesmo tirou, e vou... E vou deixar ele comer um pouco, né? Não, ele tá querendo tirar o negócio que eu botei ali pra justamente pra ele não lamber. Não pode, filho, não pode lamber. Então, eu vou ver se ele quer comer. Se ele não quiser comer, eu vou colocar o colar nele de novo. É... E é isso, gente. Não... Não tenha um... Não tenha um medo, sabe? Nossa, mas eu tava... Desesperada já. Até falei com ela, se ele não cicatrizar logo, eu vou levar de volta lá pra poder eles verem de perto, entendeu? Porque o meu medo é ficar aberto a acontecer alguma coisa ali e dar miase. E, nossa, eu tenho muito pavor disso. Deus o livre, Deus o livre. Aí, eu vou fazer isso. Qualquer coisa, eu falo aqui com vocês, tá bom? Mas, é... Pessoal que quer saber quanto que eu paguei, é só me chamar no direct lá do Instagram. Que eu falo pra vocês, tá bom? E dou o endereço aqui do Rio de Janeiro. Vem em conta. Então, migas. Deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Eu fui... Tirei isso aqui dele. E aí, ele foi começar a se lamber onde tá... Onde tá o curativo. Quando eu fui tirar dele de lamber, ele foi e me mordeu. Sem querer, acredito eu. E doeu tanto, tanto que eu tive que fazer esse curativo aqui pra eu poder fazer as coisas aqui em casa. Senão, não dá. Então, vou aproveitar pra tirar algumas dúvidas de vocês que estão me perguntando. Lá no Instagram, né? E se você não me segue lá no Instagram, me siga, arroba, canal Tainal. Enfim... Gatos mais velhos podem castrar? Então, sim, gente. Gatos mais velhos podem castrar. O Flora tem cinco anos. É, fica... Se eu não me engano, eu vi uma moça também que castrou o dela com oito anos de idade. Já considerado idoso. Com sete, oito anos, o gato é considerado idoso já. Entrou na... Vamos dizer assim, na idade de idoso. É... E perguntam também se tem contradidicação. Gente, você só vai saber se tem contradidicação se você fizer o exame, tá? Que é pra fazer antes de castrar o gato. Tem lugares que, por exemplo, é um tirão da prefeitura e você não vai fazer o exame. Por quê? Porque isso é por conta sua, por conta própria e risco. Entendeu? De você fazer. O que é importante fazer, pra se caso o seu gato não estiver em condição de passar por uma cirurgia, você, às vezes, nem sabe que o gato tem alguma coisa e aí vai dificultar depois. Sobre a cicatrização. A cicatrização leva até, acho que, sete dias. Né? Nós estamos no terceiro dia. E é muito difícil, gente. Porque o meu gato, ele é agitado. E perguntam também se, depois da castração, o gato fica quieto. Gente, o meu gato não está quieto. Ele está agitado do mesmo jeito. Existem gatos que continuam agitados do mesmo jeito. Por que castar é um gato? Porque no mundo já tem muitos gatos. Muitos gatos abandonados. Por quê? Porque os gatos de outras pessoas que não castam fazem filhotes. E aí, as pessoas jogam, simplesmente jogam fora os filhotes. E é totalmente errado isso. E acaba ficando a população de gato pela rua, sendo maltratado. Que não é pra ser. E o que que eu ia falar mais? Deixa eu lembrar. Assim. O gato, ele costuma marcar território. Normalmente, isso costuma ser com uns quatro pra cinco meses. Assim, quase o primeiro ciclo. Então, eles vão e urinam por onde ele achar que tem que urinar. Então, por exemplo, o Rufura já urinou isso aqui tudo. Pra vocês terem noção. Já urinou a casa toda. Porque ele fica marcando território. Antes dele ser castrado. Ele foi castrado, né? Ele já foi castrado. Tayana, meu gato sendo castrado, ele vai parar de marcar território? Então, se ele for da idade do Fofura até mais velho. Se ele tiver esse costume de ficar fazendo essas coisas. Talvez ele não pare. Mas, como ele vai ter feito a cirurgia. Então, provavelmente, ele não vai fazer isso mais. Ah, Tayana, meu gato fica meando direto e tal. Não, se ele for castrado, provavelmente, ele não vai fazer mais isso. Mas, ah, meu gato é muito agitado, muito agitado. Será que eu fizer essa cirurgia, ele vai parar de ser agitado? Vai ficar quietinho? Não. Não significa que ele vai ficar quietinho. Tá? Tem gato que não fica quietinho depois da cirurgia. Pelo contrário, a gente fica mais agitado ainda. Que eu acho... Ai, desculpa, gente. Eu não tô conseguindo dormir direito. E ele tá aqui, ó. Um colar. Esse colar aqui custou 8 reais. É um colar... É muito importante pra você que vai castrar o seu gato macho. É um colar imprecedível pra ele não lamber a ferida. Gente, isso é tão sério. Porque se lambe a ferida... Se lambe ali onde tem que cicatrizar... Vai ficar molhando, não vai cicatrizar. Entendeu? Então, precisa de cicatrizar. Tem gente que dá uma sorte danada. Não se preocupa com nada. Deixa o gato... E não acontece nada. Graças a Deus. Mas você sabe, né? Quem cuida do gato... Aí sempre passa por essas coisas. Mas, enfim... É só um... Se você tiver alguma dúvida... Deixa aqui embaixo que eu tento responder pra vocês. Tá? E... Respondi a pergunta da menina que a gente tinha perguntado lá no Instagram. Que não necessariamente precisa de uma idade certa pra castrar. Você pode castrar... É bom você castrar depois do primeiro cio. No gato macho. Agora, a fêmea, você pode castrar... Acredito eu que antes. Entendeu? Antes do primeiro cio. É isso, gente. Eu vou... Deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham... Tenham visto como é que é a realidade de um gato castrado, né? Eu botei um curativozinho aqui nele. É... Mas é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês... Atualizando vocês como que ele tá, tá bom? Ele fica assim. Esse gato... Esse é sem vergonha. Esse é sem vergonha ele, mãe. Esse é sem vergonha. Esse é sem vergonha, mãe. Ele fica assim. Ao invés dele ficar pra cá... Ele fica com a cabeça mais baixa. Ai, Jesus. Vou tá assim. Melhor. Isso, filho. Fica assim. Fica assim. Ai, gente. É muito difícil. Muito complicado. Mas, né? É isso. Uma hora passa. Beijo, migues. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.